Isso aí galera que acompanha o trabalho, o cavaquinho bonitão aí ó, pra você ver nesse brilho aí, esse cavaquinho aqui é usado já, beleza, tá acústico, mas a gente deixa ele elétrico também, beleza, acabamento, detalhe no acabamento aí pra você tá comprando, tem as fotos dele aí, então tá tirando som aí, é só entrar na minha aula virtual, emersonbrasmusic.com.br, comprar esse cavaquinho aqui, legal o som dele hein, beleza, ó lá, cavaquinho usado. Beleza? Entra lá e faz a sua compra. Valeu, valeu.